Aqui. Oi gente, a gente estava caminhando procurando sinal aqui com a Chayane, olha que linda. Obrigada. Primeira prenda adulta lá do CTG Estância da Liberdade, do bairro Liberdade aqui da nossa cidade. E vocês devem ter visto já na televisão o CTG Estância da Liberdade que está participando de um concurso promovido pela RSTV com mais cinco CTGs, né Chayane? Isso. Onde tem a possibilidade de a gente conseguir uma verba para poder fazer a reforma lá do CTG. Então, o que a gente veio fazer aqui? A gente veio pedir votos que é muito simples e ajuda muito. O prêmio é de 30 mil reais em materiais de construção para a reforma do nosso CTG, que está em algumas situações bem precárias. E é bem fácil de votar, é só entrar no site da RBS e no banner que está Meu Galpão de Cara Nova e votar lá, só seguir as regras certinho e votar quantas vezes quiser, quantas vezes puder. Vai ser uma grande ajuda para a gente, o CTG agradece. A gente conta muito com vocês. E a gente também, né, é o CTG representando o nosso município. Então, outros tantos estão lá participando, com certeza as cidades estão se mobilizando e a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. Então, o que a gente está pedindo aqui para vocês? Para vocês, eu vou postar depois para vocês o link e aí vocês podem clicar ali e fica bem fácil de votar, tá gente? Então, fica aí o pedido para vocês para que a gente possa estar votando e auxiliando o CTG Estância da Liberdade, que é aqui da nossa cidade, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.